Ídolo do Guarani ano e vestiu camisas de peso no futebol brasileiro, como a do Santos, Corinthians, Vasco, Esporte e muitos outros. Coleciona títulos importantes como da Copa do Brasil, Torneio Rio de São Paulo e diversos outros canecos de muito respeito. Mas afinal, que fim levou o Fumagalli? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Se você curte futebol internacional, cara, se inscreve no nosso canal, o Footprime International, onde você vai conhecer tudo sobre os melhores craques do mundo, beleza? José Fernando Fumagalli, mais conhecido apenas como Fumagalli, nasceu em Monte Alto, no interior de São Paulo, em outubro de 1977. Com 15 anos, o Fumagalli estava jogando um torneio amador quando ele foi descoberto por um dos dirigentes da ferroviária. Depois de ainda na base ganhar do Santos em um torneio juvenil, ele acabou emprestado então ao Peixão, a Vila Belmiro, para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1997. Então ele subiu para o time profissional do Santos depois de ser destaque a pedido do Vanderlei Luxemburgo. Passou pelo futebol japonês e pelo América de São Paulo. No Santos, pôde aprender com craques como Careca, Miller, Zet e muitos outros do qual ele tem orgulho por ter jogado junto. E não é para menos, quem é que não queria ter jogado com o Miller, Careca, enfim, só fera, não é verdade? O Fumagalli jogou ainda pelo Corinthians, Marília, Santo André, Fortaleza e até pelo Seul da Coreia do Sul. O jogador viveu o melhor momento da sua carreira, segundo ele próprio, no esporte. Clube que defendeu entre 2006 e 2007, ajudando o time a conquistar o Campeonato Pernambucano e o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele defendeu ainda o Alhaian, teve uma passagem pelo Vasco e só então ele encontrou o clube que entrou de vez no seu coração. No qual ele já tinha tido uma passagem em 2000 e 2001, mas sem muito destaque. Ao final de 2011, ele acertou então o seu retorno ao Guarani e foi o destaque do time na campanha do Vice Campeonato Paulista de 2012. Sendo o artilheiro da equipe com 9 gols e conquistando o prêmio de craque do interior. O Fumagalli entrou na história do Campeonato Brasileiro em geral, contando as séries A, B, C e também A, D. Sendo o jogador mais velho a fazer um hat-trick. Aos 39 anos, ele marcou 3 gols na vitória do Guarani sobre o ABC. Detalhe que o jogo foi 6x0 para o Guarani. O Fumagalli sempre declarou que embora ele não tenha nascido o torcedor do Guarani, ele sem dúvida vai morrer como torcedor do Guarani. A relação com a torcida bugrina é de extremo carinho e respeito. O Fumagalli teve 3 passagens como jogador no Brugiri e se aposentou no Brinco de Ouro após o título da Série A2 do Campeonato Paulista em 2018. Em seguida, ele assumiu o cargo de coordenador, que ocupou durante o segundo semestre de 2018 e foi promovido à superintendência de futebol. Na nova função, o ex-jogador teve dificuldades e não conseguiu levar o Brugiri onde ele gostaria, por isso ele acabou demitido da função. Com tristeza, o ídolo deixou o time e anunciou nas suas redes sociais que realmente estava magoado com a situação e que nunca foi sua intenção abandonar o clube naquele jeito, naquela situação e que era com imensa tristeza que ele comunicava sua saída para os fãs que acompanhavam ele através das redes sociais. Hoje, o Guarani está novamente na primeira divisão do Campeonato Paulista e está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Fumagalli, que hoje é sócio de um escritório de atletas e vive em Americana, acompanha de longe o clube e torce, claro, para que tudo aconteça de melhor para o Guarani, afinal é o time do coração dele. É muito bacana ver um jogador que sofre e torce tanto assim por um clube que ele defendeu, não é verdade? Mas e você, se lembra do Fumagalli? Ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu, você já sabe. Fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!